Olha aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Olha aí que pôr do sol lindo né Todo dia papai do céu faz isso pra você Esse pôr do sol lindo e maravilhoso Pra acabar o dia bem, felizinho Nascer do sol pra começar bem também Mas nascer do sol, é difícil eu ver viu Eu não digo que tá acordado pra ver isso aí Mas é bom, é uma pena Aí pessoal, uma boa semana, falou Bom dia, boa tarde, boa noite Tem um inscrito no canal, o nome dele é Alisson Brasil Aí ele viu no vídeo que eu mostro desse cara aqui ó O que é Sportage Aí eu comentei desse retrovisor aqui Que fica escuro Quando tem a luz alta atrás, tem a luz que é com o lado Ele fica escuro Aí ele comentou comigo que o nome disso é fotocômico Fotocrômico Tá aí, vou dormir menos besta hoje Obrigado Alisson, valeu cara, um abraço Eu falei que é dormir menos besta hoje Mas ele comentou isso já faz um tempinho já O vídeo saiu sexta-feira E ele comentou logo no mesmo dia ou no outro dia de manhã E bom, tem que fazer como é isso pessoal Vamos lá se inscrever no canal do Youtube lá Vamos lá, todo mundo junto Quando eu digo dormir menos besta Quer dizer, dormir menos burro né Porque todo dia, só você querer Todo dia você aprende alguma coisa Todo dia alguma coisa você aprende Só prestar atenção Que todo dia você aprende alguma coisa Então eu vou deixar vocês aí Uma boa noite Vou deixar vocês aí com essa Com essa Com essa reflexão Olha, olha o tamanho desse reflexo aqui ó Reflexão Olha como fica escuro o retrovisor Tá vendo? Fica desse jeito quando tem a luz alta atrás de mim Boa tarde, uma noite Olha como é que tá a feira aqui ó Tá assim agora Por causa do distanciamento Espação aqui Tranquilo Bom, tô fazendo Fiz um vídeo rapidinho aqui Da feira aqui Vendo o nosso amigo Lúcio Sexta-feira no canal Quanto eu erro O saquinho de batata aqui ó Que tá nesse carrinho Nunca tinha visto um carrinho No nosso mercado é NKT ó NKT Mas eu nunca tinha visto Um carrinho amarelo aqui Com esse preço Isso é um carro de táxi pô Carre de compra taxista Eu achei esse carrinho mais baixo aqui ó Aí eu achei interessante Eu achei ele mais baixo Que o carro normal Mas é interessante que tem esse aqui ó Que eu boto as coisas E não tampa Tampa o buraco Se tiver um eventuário Eu boto as pernas aqui Se for botar as coisas aqui E tampa Não vai cair no chão Bom dia, boa tarde, boa noite Ontem, ontem, ontem Eu ligar aqui o arco Descobri que esse som aqui Claro, não é original né Mas descobri que tem bluetooth ó Agora tô ouvindo meus Podcast aqui direto Nas caixinhas do som do carro Beleza Finalmente estamos levando O carrinho branco de volta Pra casa dele Vou usar uma bateria aqui Agora o carrinho tá saindo Lá da rua lá de casa Ficou um tempão, viu Mas tá indo pra casa dele Valeu, carrinho branco Você quebrou meu galhão também Bom dia, boa tarde, boa noite A Michelle comprou esse negócio aqui Pra provar Foi R$3,50 Tá aqui ó R$3,60 Provar é de Como é que chama lá De coco francês? Em português? Pé do coco? Essa é a parte branca do coco aqui Ah, é? É Eu não gostei Tem um gosto meio de pinha colada Deve ser bom pra fazer cachaça Caipirinha Tá comendo? Não bora apetite Quer provar, Luninha? Não Sabe que é ruim, né? Não, é que eu não gosto de coco Imagina assim É, que nem eu gostei Tu gostou? Não é bom Mas não é bom Dá licença que eu vou Ficar na água mesmo Não, muito escroto Não gostei não A Michelle falou que é a polpa Sabe aquele iogurte? Tem iogurte de coco Tem, tem um gostinho de iogurte de coco Só que ruim Porque ele é muito líquido É estranho É tipo iogurte de coco Cheio de leite Boa tarde, boa noite Vem aqui pro The Price Tá vendo a altura do carrinho aqui A diferença? É assim Tem que falar a verdade pro povo Só que não tem um Ah, é assim aqui, ó Tu bota isso aqui, tá? Aí se tiver um bebê Tu bota aqui Latinhando-se pro negócio Bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal fica todo feliz Quando chega sexta-feira Mas a minha felicidade maior Não é que eu não goste De ir pro meu trabalho, né? Longe de mim Eu adoro vir pro meu trabalho Mas a minha felicidade é sábado 11 horas Que eu realmente estou No final de semana Bom final de semana, galera Valeu E queria mandar um bonjour Especial pro meu amigo Raskizak Que é meu seguidor no YouTube Gente boa Ele sempre comenta também Sempre dá uns toques E um bom dia, cara Um salve aí Um bonjour pra você Desculpa a pronúncia Mas acho que é assim Raskizak Valeu Queimou a luz do banheiro aqui Aí eu fui comprar Esqueci sabe o que Olha aí É o dia, rapaz É o sol aqui, ó E nem falei pra você Saber que está alguma coisa aqui Oi Oi, rapaz Eu lembro que ela aqui Fazia assim, rodava Tava rodando, né? Mudou Voltou normal Olha aí Que a Michelle tá comendo Hoje é aniversário Da minha irmã mais velha Eu não sei a idade dela, não Porque ela é Ela é aquele tipo de moleque Que não quer dizer a idade Mas ela é mais velha do que eu E Matiu de 45 Eu tenho 43 Mas 45 é mais velha mesmo Ela tá lá em Fortaleza Lá no Ceará Na praia linda e maravilhosa No hotel curtindo E ela merece Enquanto a gente tá aqui de novo, né? Mais uma vez no Família Plaza Mais uma fila da semana E quando a gente ia pra lanchar lá por dentro A gente tava lanchar aqui dentro do carro Eu comi essa pizza aqui É uma homenagem a minha irmã Feliz aniversário, minha irmã Te amamos Saudade Beijo Feliz aniversário Bom dia, boa tarde Boa noite São 8h15 Mais ou menos E ó Tá tudo molhado aqui Hoje eu acordei com barulho de chuva Cara, a chuva que eu acordei Eu pensei Ah, coisa boa Acordar com chuvinha No domingo Dormi, dormi Cadê? Consegui dormir de novo Isso era umas 7h30 mal, né? Não consigo mais dormir não, cara É urso E agora o sol chegando aí, ó Solzão do cara Um cheiro pra esquentar o negócio aí O povo trabalhando ali Fazendo uma obra ali No domingo de manhã Fazendo barulho com o vizinho Mas é beleza, cara Mais um domingo, né? Pé de cachimbo Bom Pra quem tá assistindo isso agora no Instagram Um bom domingo E uma boa semana E pra quem tá vindo só no YouTube mesmo Uma boa semana pra todos aí E até mais tarde E valeu por tu assistindo Obrigado, fui Até mais tarde E bom domingo aí Porque agora eu vou Editar o vídeo pra botar assim no vídeo Amanhã se fala mais Aqui é meu carro aqui Eu vou fazer um vídeo com ele aqui Meu carro não, né? O carro tem que me emprestar Fazer um vídeo com ele Tchau, pessoal Fui, valeu